Música 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 E fala ai pessoal, beleza? É o Ayrton Game 6, mais um vídeo que dessa vez Pessoal, estamos aqui no Eurotrack Simulator 2 Então bora que bora Que nessa viagem aqui, nós estamos com Música Que ele estará carregando tubos De ventilação, de Kohl Para Frankfurt É... O valor total da carga é de 3.802 Então bora que bora né, tem 33.000 Então bora logo aqui dirigir essa viagem, uma outra Viagem noturna, como vocês podem estar vendo aqui Então bora, vamos dar partida aqui Já no motor, já ai ó Oh Motor bonito Só que não Então bora ligar aqui os farol Já bora sair aqui já da empresa Vou ter que engatar né o caminhão Senão como que vai andar Bora que bora Talvez até fique de manhã nessa viagem Que eu já joguei Eu joguei só uma vez Sério Daquele todo tempo que eu fiquei sem gravar vídeo Eu só joguei uma vez o Eurotrack Sério Tava... Agora que bora aqui Agora que bora aqui já Ver essa carga aqui já De tubos de ventilação, de 2 toneladas Vai que dá, vai que dá, vai que dá Aí... E pessoal, conforme eu vou andando pessoal Eu to preferindo fazer as cargas que eu não fui na cidade, entendeu? Porque... Porque nessas cidades vão ter o que? Vão ter cidades E nessas cidades pessoal Eu vou ta... Liberando as... As concessionárias Pra mim ter uma opção melhor De caminhões a serem comprados Porque no... No... Outro save meu que tinha lá no começo É... Eu descobri muito pouco Eu fazia muito viagem meio que repetitiva pra cidade, entendeu? Isso acabava atrapalhando na compra do caminhão Mas agora não... Não... Já descobri... Muitas outras cidades Já... Eita... Tem semáfora aqui nessa bagaça E... Eu to muito em dúvida ainda pessoal Como é que eu vou pôr Talvez eu ponha o mod E eu compre o caminhão do mod Curto bastante com esse caminhão jacaré Vou ver se eu instalo mais pra frente o caminhão jacaré E bom... Essa viagem aqui tá... Vai demorar um pouquinho... Bora ver quantos minutos de vídeo vai dar Que eu to cronometrando aqui também Nossa... 60 km por hora Se a pessoa vim de lá pra cá Não subindo que vai perder a minha velocidade Mas se vim de lá pra cá A pessoa bate mais de 80 km por hora aqui E eu de caminhão bateria mais de 80 Mas tudo bem né Se o jogo quer que aqui seja 60 É proposital Pra quê? Pra não elevar uma multinha bonita Olha lá ó... Se ele não tá 60 Se ele tá mais de 60 Se ele tá mais de 60 Hum... Tá meio estranho esse aí em jogo Eita... 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 Ele tá indo pra lá E depois vai pra cá Que daí acaba cansando Que nem eu falei Se a viagem aqui já vai amanhecendo Já ó... Chique Bora mostrar um pouquinho a carga aqui pra vocês ó... Dutos de ventilação Agora me diga... Ali tava meio como se diz... Como se tivesse no plural Mas que só tem um duto de ventilação E opa... Tô saindo aqui da faixa Mas é ok Tem ali umas placas É bonitinho até... Eita meu Deus... Tô saindo muito fora da minha pista Tô bêbado... Motorista bêbado... Só que não... Beleza... Não precisa mais de farol Tá... Ó aqui ó... Fazendinho do cara hein... Já tem feno já hein... Tem que colher meu senhor... Vai deixar e vai estragar o feno... Vai chover e ó... Já era hein... Tem que recolher... Eita... Parece que tá querendo dar uma dembolina... Torcendo que não chova... Porque se chover ferrou... Ah... Meu Deus... Caminhãozinho aqui ó... 93 por hora eu vi ali... Foi o pico dele que eu acho que ele foi mais... Também numa carguinha de 12 toneladas... Tchê... Levinho pra ele... É mais esse caminho aqui da minha... Que ele é leve... Quer dizer... Que ele é fraco... Beleza... Tá legal... Aqui ó... Vocês viram hein... Aqui tá marcando limite 80... Os próprios boot do jogo... Tão andando mais de 80... Tão andando uns... 100 por hora ó... Tô 90 aqui... Não vai... Não chega nem próximo... Ok... Beleza... Depois não é que leva multa... Não é o culpado né... Não... Ok... Beleza... Nós que somos sempre os culpados... Nós que sempre levamos as multas... Eita... Tá indo com tudo caminhão na curva... Eita... Carma meu filho... Aí... Ó lá... Outro cara preguiçoso... Não recolheu ainda os feno dele... Meu Deus... Só tem preguiçoso ó... Até juntou ali uns 3 ali de uma vez... Olha... Meu Deus... Ô cara preguiçoso... Quero ver se der uma chuva... Você não vai perder os feno... Hum... Preguiça é tanta né... Ele fica vendo... Não... Ele vai ver... Beleza... Falta aqui 150km pra nós chegar lá... Ih... Só apreciando as paisagens ó... Ah pessoal... Pra quem não sabe... Aquilo lá... Aqueles... Esses negócios são grandes... Não sei se sabiam... Mas se for seguir... Daí vai dar sorte vocês... Se seguirem o... Caminho certo... Ou daquele lado... Ou naquele... Vocês vão chegar na usina hidrelétrica daí... Sério... Não sei se vocês sabiam disso... Mas eu sei... Ah tá ali... Energia hidrelétrica... É... De... Windmills... De cataventos... Bonito... Ó... Aí sim... Se fosse um baúzão hein... Isso é top... Só no zigue-zague aqui no caminho... Ó... Câmera de cima... Eita puxa... Eita... Eita... Calma aí... Seis... Sete... Aí essa câmera aqui que eu gosto pessoal... Olha... Olha que lindo ó... Vendo pneus aqui girando ó... Vendo a cabine se mexendo na hora das curvas ó... Amorteçador da... Da cabine ó... Isso é lindo hein... Ficar um pouquinho nessa câmera aqui... Não sei se vocês vão gostar... Mas tudo bem... Pra quem não sabe se eu acho que a câmera sete... É... Câmera sete... Se você apertar no pad sete... Eu acho... Não tenho certeza... Eu aperto pelo número de cima... Então... É... Ó... Aquilo ali já é menos preguiçoso ó... Aquilo ali já empilhou os feno... Acho que logo logo ele vai recolher ó... É quadrado aquilo lá? Não... É redondo também... É preguiçoso pô... Não colocou nenhuma luninha por cima... Ah... Só tem bicho preguiçoso aqui meu... Hum... Passa logo o carro que eu tenho que virar... Passa logo que eu tenho que virar... Aconteceu muitas vezes... Eu me ferrei nessa parte... Vai meu filho... Vai... Atrapassa... Eu tenho que ter que cair aqui nessa outra faixa aqui... E beleza... 89... 88 km agora... Bora aqui... Bora... O vídeo tá bem curtinho... Deu uns sete minutinhos eu acho... A viagem até que foi rápido né... Foi ó... Updex hein... Em comparação com as outras viagens que eu fazia... Meu Deus... Acho que o caminhão que era ruim mesmo... Me come... Porque... Pelo amor... E ainda eu não desativei a... Fadiga... Que é quando você tem que dormir... Porque você não curta muito... Só que atrapalha um pouco... Dependendo se no lugar onde você tá... Não ache entendeu... Ele é bem tenso... Estão me chamando no Skype... Ok... Quando terminar o vídeo eu vejo... O problema é se ficar flodando... Eu vou ter que fechar o Skype... Ah pessoal... Por enquanto eu não tô deixando o Skype... Por causa disso... Dependendo da pessoa que adiciona... Ela fica flodando... Então... Pra mim não acaba não compensando... As vezes em alguns vídeos... Quando os cara pedem... Talvez eu passe... Teve um vídeo que eu já passei... Já no Skype... Então caso você queira... Saber o meu Skype... Procure o vídeo... Ai meu Deus... Ai... Nossa... Meu Deus... Quase um acidente trágico aqui... Meu Deus... Tá aparecendo o caminho aqui do lado... Eita... Não monta não... Ok... Lembrando... Deixa eu ver... Ah... Procure aí pessoal... Não lembro que vídeo do que é... Mas tá lá meu Skype nos comentários... Então... Caso você queira me adicionar... Tá lá meu Skype... Eu não vou colocar agora pessoal... Porque assim... É começo e tal... Tem gente que vai acabar... Ficar xingando... Mas... Não é legal... Eu vou acabar não deixando... Entendeu... Mas talvez mais... Quando tiver lá uns mil inscritos... Duzentos... Iscritos... Eu começo a deixar uma Skype pra vocês... Para vocês... Se poder comunicar comigo... Dar dicas... Vou até mesmo participar em alguns vídeos meus... Que futuramente eu vou estar fazendo isso... Principalmente Minecraft... Farm... Aquelos jogos que eu curto bastante... Jogar multiplayer... Principalmente Mine... Porque Mine sinceramente... Eu não gosto de jogar sozinho... Aquela série... Aquela série de... Tequitlite... Às vezes eu chamo um amigo... Para minerar... Para ser mais rápido... Para não ficar... Uma coisa... Para não demorar muito... Entendeu... Olha... Olha... Bonito... Para ficar demorando muito... Entendeu pessoal... Daí... A primeira pessoa que eu vou estar chamando... Vai ser ele... Porque ele já me ajudou bastante... Olha... Já está chegando... Já em... 19km... 18km... Agora... Tem que cair aqui... Para a direita... Antes eu lembro... Que eu confundia bastante... Mas agora... Che... Confundo mais não... O que eu estou falando... Que eu confundi antes... Era a esquerda e a direita... Eita... O caminhão ali... Cadê uma quebra de asas? Eu vi... Eu vi... Olha o carrinho aqui também... O louco... Essa parte aqui é bugada... Então... Deixa eu ver... Não... Para mim não é não... Oxe... Oxe... Tô dando certo para a esquerda... Eu vou para o mato agora... Legal... A... C... Le... Peraí... Caminhãozinho... Vai... A... C... Le... Até o fim... Ah... Que bosta... Meu Deus... Eu canto muito mal... Beleza... Em... Frankfurt... And... May... And... May... What? Eu não sabia que o nome era esse aí... Eu preciso... Só que era a Frankfurt... Ah... Para vocês que sabiam... A McLaren... Easter Egg... Eu não lembro do que é... A McLaren é um Easter Egg... Tem aquela carga ali... Se eu não me engano... Alguma coisa é da Scania... Que eu me lembre... Acho que o logo antigo... Ui... Segura o caminhão... Oxe... Meu Deus... A culpa daquele carro ali... Apareceu... Do nada... E ai... Meu Deus... Tô batendo... Não deu dano não né... Nope... Beleza... Tô feliz... Estamos chegando... Bora tentar... Oh... Meu Deus... Não... Semáforo não... Não... Ah... Freio... Nossa... Não... 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 Que bug... Não... Vocês estão vendo... Não está aparecendo o reflexo... Do meu caminhão... Está aparecendo o reflexo... Do meu caminhão... De atrás de mim... Ó... Chegar pertinho para vocês verem... Ó... Ó... Olha... Ai... Bati... Eita... Bati... Ah... Espirro não... Espirro não... Espirro não... Dá... 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 Bom... Ainda bem que ele andou... E bom... Aqui nós temos dois pontos... Qual será o verdadeiro... Bom... Vamos entrar aqui já... Ai... Não... Vai... Vai... Aff... Mano... Passei no amarelo... Ô... Poxa... A raiva do caminho é isso... Porque ele é alto... E as vezes estampa o carro... Não dá para ver... Espero que isso daqui já seja de... Logar a concessionária... Não sei se estão vendo pessoal... Tô trazendo agora mais em... Outros tipos de cidade... Pra mim tá aproveitando e descobrir... É... As... Lojas que tem... Entendeu... Pra mim é bom... Muito bom... E eu acho que não vai ser aqui... Nossa... Do outro lado da rua... Ah... Com certeza não é aqui só porque... Ali tem uma oficina... Normalmente... Dependendo... Nas oficinas sempre tem a concessionária... Então é ali... Ali provavelmente é a agência de recrutamento... Não sei para que serve aquilo lá... Vamos ver rapidão aqui... Exatamente... Agência de recrutamento aquilo lá... Ali que tá a concessionária... Quer ver ó... Olha lá... Falei... Vai virar aqui o caminhão... Opa... Não... Isso que é motorista hein... Nem bati... Vai ter que ir um pouquinho mais pra frente... Porque daí... Pra poder liberar... Na concessionária... Que não sei... É da Iveco... Ó... Vai tá aqui... Pra te manobrar aqui... Vamos abrir aqui o caminhão... Caminhão nos fim... Deixa eu dar certo aqui só pra mostrar que tô... Desculpa... Eu errei o caminho... Mentira... Tem uns minutinhos aí... Mas... Né... Aí... Excelente... Uhul... Ganhamos os 3.800... Ah... Esqueci de falar pra vocês pessoal... O Paypal Level 4... Consegui... Ih pessoal... Esse vídeo que vai ficando por aqui... Essa daqui foi uma entrega... Praticamente quase sossegada... Se não fosse aquele carro lá que... Me fechou... Bem que se dizia... Na hora quando eu ia atrapassar o caminho lá... Que eu falei de easter egg... Mas é assim mesmo pessoal... Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay... Aqui de... ETS... Não esqueça de avaliar o vídeo... Se inscrever no canal... 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 E é isso pessoal... Espero que vocês tenham gostado... Falou... Fui... Tchau...